Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... Nova conta digital do Serasa Carteira digital é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, o meu nome é Mayron e estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira pois através dessas dicas eu consegui vários cartões dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço Quem diria o Serasa lançou o Turbo e agora lançou a conta digital Carteira digital do Serasa Será que vale a pena? Todo mundo vai poder ter? É, quando você abre o aplicativo do Serasa você de cara aparece essa informação Parabéns, seu nome está limpo no Serasa Que maravilha Logo abaixo aparece então Carteira Serasa Saldo disponível, R$0,00 Ganhe desconto e parcele suas compras em até 12 vezes Logo abaixo da carteira digital aparece então o Serasa Score Seu Score está regular R$438,00 de mil Você não tem turbo para conquistar Negocie suas dívidas Veja se você tem propostas para quitar suas dívidas E aí eu clico para saber se tem alguma proposta Não tem proposta nenhuma, né? E logo abaixo aparece Conheça nosso podcast Saiba quando sacar o FGTS E prêmio reclame aqui Não me interessa nada disso Vamos então no que interessa Que é então o Serasa Ative, aumente sua proteção contra fraudes Também não tenho interesse no antifraudes Clicando então em carteira digital Vai abrir esta interface Saldo carteira Vira extrato Adicionar dinheiro na carteira do Serasa Digital E eu posso emitir então boletos na carteira digital do Serasa Conta digital E clico então em próximo Eu posso colocar por exemplo R$60,00 na carteira do Serasa E clico em próximo Logo mais vai aparecer o código de barras Para que eu pague então os R$60,00 Com o vencimento até o dia 22 do 11 Feito isso eu vou então copiar o código de barras e pagar na minha conta digital Eu tenho até 3 dias úteis para pagar com o meu código de barras Esses R$60,00 que eu gerei um boleto para o Serasa Eu posso através desta conta digital do Serasa Pagar contas, ver os meus acordos Clicando em pagar contas eu posso pagar contas, boletos, fatura de cartão Através do saldo que eu tenho do Serasa Ver meus acordos Em breve dinheiro Em breve eu vou poder fazer recargas Eu vou poder fazer estacionamento Pagar contas, comprar, adicionar dinheiro Terá aí gift card, despedágio Estacionamento e muito mais aqui Na conta do Serasa Depois tem simule um crédito Eu posso simular crédito com juros a partir de 0,99 Caso tenha Buscar por ofertas E também Negocie sua dívida Você vai clicar aqui E vai aparecer então Não há propostas por aqui Tá certo? Por enquanto é uma conta simples Onde o dinheiro que você vai adicionar É através de boletos E o dinheiro na conta do Serasa Você vai poder pagar contas E o que é uma carteira digital do Serasa? É uma conta de pagamentos Integrada junto à Serasa Para criar sua carteira digital Sua conta digital do Serasa Basta acessar o aplicativo do Serasa E aceitar as condições Pronto Vai aparecer pra você No seu aplicativo Onde você vê o score do Serasa Pra você pagar via cartões de crédito Basta acessar o menu cartões que você adicionou Junto à carteira Serasa E pronto Você poderá pagar contas através do cartão de crédito Adicionado junto à carteira digital Do Serasa Caso você queira pagar Um boleto Alguma conta Com saldo na conta digital do Serasa É sem custo nenhum É totalmente grátis No entanto Quando você for pagar Através de cartão de crédito Vai pagar essas taxas sim Usando o cartão de crédito Para pagamento Você pode dividir o valor Do boleto Em até 12 vezes Para pagar boletos Com cartão de crédito Em parcelas únicas A taxa será de R$ 3,49 Sobre o valor do pagamento Para parcelar boletos No cartão de crédito Taxa de R$ 3,49 Calculada sobre o valor Do boleto Mais R$ 3,99 Sobre o valor de cada parcela Aí você vai pagar juros Quando você for parcelar Então não vale a pena parcelar não O negócio é pagar Se for usar Pagar ou com saldo na carteira Ou no máximo Uma vez só Tá? Para não pagar juros De besteira De bobeira Na sua conta digital Tá ok? Veja como é fácil Fazer pagamentos Com a conta digital Do Serasa Abra o aplicativo Do Serasa E acesse saldo disponível Escolha a opção Pagar contas Logo abaixo Do card disponível Em seguida Selecione boletos Ou contas Insira o código de barras Ou escolha Escanear código de barras Confira os dados De pagamento Selecionar A forma de pagamento E confirme Pronto É desta forma Que você vai fazer pagamento Na conta digital Do Serasa O limite de pagamento De boletos É de 5 mil reais Por mês No total Então ou seja Você não pode pagar Mais que 5 mil por mês Através da carteira digital Do Serasa Portanto Tá aí pra vocês A nova conta digital Do Serasa Carteira digital E você pode usar cartões De crédito E pagar boleto Conforme eu expliquei Pra vocês aqui agora Pessoal Eu espero então Que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa novidade Do Serasa Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Vamos para os abraços Então Abraço de hoje É para todos Os nossos inscritos Do canal Aos membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Amo Alta Renda Legenda Adriana Zanotto